Fala galera, aqui é o Johnny e esse é um gameplay de F.I.E.S.T. Seguindo aí nossos jogos que vão sendo lançados na Game Pass e a gente vai jogando. Esse game foi lançado hoje. Consegui jogar meio que no lançamento hoje. Olha aí, cara, que coelho massa, velho. Ah, o coelho parece o... Esqueci o nome agora, cara. O Rocket. O Rocket Raccoon. Vamos lá, iniciar o jogo. Não sei qual era esse jogo, não sei de que ele é. Vamos ao normal, né? Fácil é para os fracos. Continuo atacando caixa de dinheiro para que conceda uma continha maior. Fácil é para os fracos. Fácil é para os fracos. Pô, mandou muito. É. Fácil é para os fracos. Caramba, um coelhão, cara. Coelhão bolado ali. Fácil é para os fracos. 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 A curfície está chegando e eu deveria começar a se aproximar. Fácil é para os fracos. 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 A segurança está se caindo recentemente. Já tem seis anos. Mesmo se você conseguiu fixar o fracos, o que podemos fazer com ela? E... Fácil é para os fracos. Está no passado agora. Nosso tempo já passou. Fácil é para os fracos. Fácil é para os fracos. Eu só acho que ele ainda está pronto. E... Você precisa de ele mais tempo. Já tem seis anos. Ele vai escutar toda a vida dele? O que está acontecendo? Erso foi acarado. Os fracos foram acarados. Os fracos foram acarados para os fracos. Os fracos foram acarados e levou o Erso. Esse foi o Erso. Mas eu peguei para ele. Eu não entendo sobre isso dos veteranos. Eu vou deixar isso em suas mãos. Esta máquina ainda funciona. Me dá para fazer um fixo no Erso. Torch Tower prisão. Prisoner 41, Erso. Deportado. Erso foi acarado para a Torch Tower. Isso é tudo. Está pronto agora. Torch Tower não me parece muito bom. Eu nunca ouviu de nenhum fracos que deixou a Torch Tower vivo. O que podemos fazer? Eu vou ir para a Torch Tower e levar o Erso para trás. Você realmente quer tomar esse risco? Você sabe que Erso é o único amigo que eu deixei. Esses são os inimigos que deixou a Torch Tower. Eu sei sobre a Torch Tower. Eu vou ter isso para você e que Erso até. Eu conheço que você é necessário. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Coelhinho bolado, cara Tá, a gente tem um punho É isso, o nome do jogo é punho, então Pô, legal Um joguinho de 2D Eu gosto de jogo de plataforma, cara Frasteiro, um veterano pegou as armas Novamente X para ataque leve e Y para ataque pesado Agora padrão Não aprendi nenhum combo ainda Ah, entendi Droga, cara Onde é que é a defesa, cara? Tô, tô arrasando aqui Já fiz várias solicitações Tá Eu gostei Peludo por um E todos por pelos Sociedade dos Peludos A Sociedade dos Peludos tem tudo para dar certo Ele tá dando uma travada aqui Não sei se é por causa da minha placa de captura Provavelmente seja Ui Maldito Eu precisava de uma coisa para recuperar a vida Tô mal Tô quebrado aqui Ali, ó Ah, mas eu não consigo chegar Droga Por que? Por que? Por que temos que guardar esse BROKEN BROKEN TRANSFORMER E por que não podemos Recharar? Eles dizem que um DUMBASSE BEAR Hacou nosso sistema Todos os TRANSFORMERS DIGITAR Tá, eu preciso de vida Eu vou perder para esses caras aqui Peguei a mãe Transformers O que eu ganhei aí? Pressionei enquanto estiver agarrando uma parede Para saltar novamente Tá, show Muita data de mapa Parece que a função de traqueza ainda está na linha Muita data de mapa Eu preciso ir para a torta da torta Não é possível ver o mapa no momento Ah, era aqui mesmo Uh, droga Salto na parede 72 de dinheiro É isso aí Maldito Eu não sou de fugir do combate Ui, droga Eu sou tão ruim assim que já estou morrendo Ok Ok Não é possível ver o mapa no momento Vamos lá. Pô, tinha que ter mais vida por aqui em algum lugar. Diz aí, amigo, a luta tá bonita hoje. Olha aqui. O número de patróleiros aumentou. A torta da torta não pode ser longe agora. Droga! Ok, chega. Deixa eles ali. Acredito que eu errei, cara. O número de patróleiros aumentou. A torta da torta não pode ser longe agora. O número de patróleiros aumentou. Esse aqui é chato, né? Bichinho chato de matar. Extrato de PV. O que isso faz? Posso usar para me recuperar depois? Não sei. O item. Aham. Não. Meu cachorro tá enlouquecido. O que eu faço com... Onde é que tá aquele meu extrato de PV? Por que que serve aquilo? Onde é que eu faço com o forro? de urso's arrest has gotten out you carrying that big thing on your back to go and rescue him you sure keep your ears close to the ground kid i'm going to torch tower show me the quickest path you get straight to the point there's a ventilation port outside of torch tower you can ride the wind to get there urso made this radio right let me see ray tagged i copy this map myself and it's not for sale but i want to thank you i bet urso got a lot of help from you with the radio tracking function you discover me and urso's little secret our organization taking over those iron dogs is terminal ray try this terminal o que que vai rolar nesse terminal posso comprar coisa com dinheiro? consertar você recupera minha vida? bloquear habilidade pulverização gancho execução esse aqui eu já tenho, não tem? já, já tem qual é que é dessa pulverização aqui substratório libera combo eu tenho 200 moeda não tenho 200 moeda mas esse aqui dá pra comprar gancho execução execução esse aqui eu já tenho, não tem? já, já tem execução mais qualquer ataque causa muito dano no inimigo tem mais chance de enfraquecer execução e se recupera um PE mas custa caro vou comprar pulverização ter meu primeiro combo olha aí tá, peraí agora tem olha aí cara, tem um mapa agora, meu deus do céu tem que ir até lá eu gostei desse jogo ok 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 pcs k pcs e pcs pcs e da pcs e e a pcs e o o a a Toquei. Então não dá pra comprar o Rumor do Pump? Não. Filha da puta. Toma essa, desgraçado. Jogo bonito, gente. Meu Deus do céu. Filha da puta. Filha da puta. O vídeo aqui no ventilador não deu muito certo. O que ele tá tudo quebrado? Recuperar. Vou lá ver se o conserto recupera a minha vida. Olha aí, cara. Bande de trouxa. E aí, irmão? Isso foi... Wang, onde posso encontrar o Trânsformer? Tch, deixe-se. Isso é uma coisa grande. A organização enviou o Master Wu para tentar pegar o Trânsito do Iron Dogs. Agora você procura também o Trânsito do Trânsito do Trânsito? Isso. Certo. É claro que é guardado por uma equipe do Trânsito do Iron Dogs. Você deve ir conversar com o Master Wu. Ele vai saber. Vai para a porta secreta no lado esquerdo da minha sala. É onde o Master... Obrigado. O Master Wu é realmente espry para sua idade. Tudo obrigado. Pumpe. Quer uma bota para um pequeno pick-me-up? É... Hehehe. Eiii, mandou um trago aí. Suco de cenoura, pressione... Uhum. Ah, aqui. Opa. Onde é que estão esses P.E.? Os P.E. que eu não estou ligado no que são. Ah, não tem mais o que cenoura. Algo me diz que não vai ser tão fácil assim resgatar o urso. Uhum. O que é isso? Essa aqui eu mandei, mandei a ver no combate hein, porra, parecia uma alavanca ali É, aqui eu não vou conseguir subir não Pelo menos não, com minhas habilidades Eu queria saber se o pedaço daqui podia me consertar, o que é o conserto, se vai recuperar minha vida Não, recupera meus PA e minha vida, olha que maravilha É, não consegui também Isso Bicho maldito Vai, vou ler esse bicho Ah, eu preciso de alguns extraços de PV e aí eu vou ganhar um up do meu bagulho, entendi 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 Não dá pra pegar o escudo? É, esse é um negócio desse Mestre Wu, você ainda tem uma luta em você Oh, é um pequeno Rei O que você quer com esse homem velho? Eu vim para a transformação, eu ouvi que o Mestre Wu conhece onde ele é Hum Hum Eles tiveram Erso, eu preciso da transformação para subir a torta da Torch Tower Eu vou pegar ele, não importa o quão perigoso ele fica Hum, então é por isso que você pegou aquele dedo de sua mão Certo A organização tentou conseguir fazer a transformação, mas não conseguiu Os filhos de fogos se fortaleceram a sua segurança, então ele vai fugir para o suicídio Eu não sei o quão bem as suas habilidades são depois de todos esses anos Você é s... Mano, isso é interessante isso daqui Não, não é Não é ruim Depois de todos esses anos você ainda é um piloto de ace O Power Fist tem um grande potencial Minha Power Punch é só para você Isso é apenas um pequeno O Fist é uma máquina, por isso Se você quiser fazer mais forte, você precisa de explorar o poder mecânico da legião Você tem que encontrar Data Discs para aprender mais movimentos Data Discs? Sim Isso é o que eu ouvi de os Iron Gomes O seu local boss Feral está na cidade agora e carrega um Data Discs Mestre Wu, não há tempo para gastar Deixe-me salvar Erso antes de ir para o Data Discs Rei, sem desculpas Mas você não tem o poder de infiltrar a legião toda por você agora Você deve derrotar o Feral e provar sua força Antes de ir para a legislação da legislação da legislação Muito bem Eu vou encontrar o Feral e pegar o Data Discs O Power Punch que eu te ensinou agora não só pode atingir inimigos Mas também põe através das barreiras de segurança que aqueles Iron Dogs instalaram na cidade Você está certo Então está legal O Mestre Wu ensinou um golpe novo para a gente Como é que a gente usa o golpe do Mestre Wu? Não sei Melou para a frente de sopa Como é que se usa o golpe? Bagulho da parede Extratos de PV que eu estou pegando Punho Ah, segura aqui Mega Man, Mega Man Show de bola Eu vou terminar o Gameplay Legalzinho o jogo Legalzinho mesmo Bem bacana Meia horinha aí desse jogo novo Curti